Eu sei que temos menos de um minuto para eliminar alguém, mas saca a habilidade do pai aqui ó, ó, toma, toma, eliminei, eliminei, eita nossa, já saí correndo, fui eliminado, mas levamos um ali, nossa, tá muito parelho galera, 75 a 73, será que vamos vencer? Ó, já foi ali, vou ajudar, ah, foi eliminada já, beleza, 14 segundos, 76, vamos ganhar, eita, chegamos aqui aos 45 do segundo tempo, olha só aqui ó, vou pegar, toma, caraca, cheguei no meio, aí, vou eliminar, eliminei, e olha o cara ali ó, me ajuda aqui pô, muito bom, vamos para a próxima agora. E vamos lá né, já tô chegando perto aqui da galera, tô vendo aqui algumas traps, eliminaram um ali, e opa, já passou aqui um ovo e rápido, ele tá chegando um acro aqui ó, caraca, taca fogo, nossa, vou ir longe, beleza, fogo, 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 mais fogo, aí ele vai falecer, não, passou um carno e atropelou a gente. Ah não galera, a gente iria eliminar aquele acro, mas tudo bem, vamos continuar aqui, tá 16 a 5, eita, 17 agora, estamos tomando uma surra já. Vamos tentar eliminar o máximo possível, sem sofrer muitos danos, vamos ver pra cá de repente, tô vendo ali um espinossauro, ó, cruzou correndo, caiu, tem ali um carnotauro também, eu vou dar a volta aqui, vamos ver se a gente pega, ó, passou, passou um oviraptor aqui, opa, estão atrás da gente, aqui. Tá, correu pra lá, nossa, tomei mais uma, não, 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 nossa, passou um acro, beleza, ele deu pisão, ó, fogo, toma fogo, nossa, fui devorado, caraca, e eu acho que a gente deixou, não, não ficou com pouca vida, tá com 2 mil ali. Na moral, esses dinossauros estão impossíveis, sério, tá muito difícil, vamos indo aqui, vamos tentar agora fazer bem, vamos lá, ó, escutei já alguma coisa, ah, eliminado, perfeito. Agora sim, tá chegando aqui o acro, o acro e uma galera, aí consegui escapar, vamos botar fogo nele, vai, cadê? Passou um tiranossauro que eu vi também, ó, tá voltando aqui, botando fogo, quase me pegou, ó, o outro, caraca, tem 2, não, 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 fui atropelado. Caraca, 2 Albertos, pelo visto aqui o Pyro não rola, então vamos tentar aqui com o nosso Mercedes, vamos lá, entrando já aqui, ali, ó, toma, caraca, acertei, eliminei, mas o outro lá fugiu, vamos atrás, recuperar um pouquinho de vida aqui, pronto, correndo, oh, não, não, socorro, alguém me salva, aí me salvaram, aí vou eliminar, caiu, eliminamos. Na verdade, ajudamos na eliminação, ó, tá chegando ali o cara, nossa, passou, ah, toma, acertei, aí, aí, eliminei, haha, tem outro aqui atrás, ah, mas o Dilma, ih, mandou ali ainda, cês viram? Pelo que eu tô vendo, esses raptores estão incomodando bastante, ó, o nosso amigo aqui, ó, toma, aí, galera, eliminado. Aí, haha, o cara roubou meu frag, salvei ele e ainda rouba. Tá brincando comigo, brigadinho. Olha só, toma, não pegou, ah, é que eliminaram ele, haha, beleza, já tô aqui embaixo pra me proteger dos voadores, chegou por trás aqui, ainda bem que ela me salvou. Beleza, recarregamos e o cara foi embora lá, ó, saiu correndo. Ele foi lá naquele, tá vendo? Naquela carcaça ele foi. Vamos dar os tirinhos aqui. Nossa! Vamos trocar de arma. Tem alguma coisa aqui atrás? Não. Mas estou escutando passos, eu acho que daquele espino lá, ó. Vamos correndo aqui, olhando pra cima. Olha ali. Toma. Já dei alguns tirinhos e o cara tá indo recuperar. Tenho certeza disso. Vamos ver? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Toma. Não vamos deixar. Aí, ele tá aqui, ó. Mais um pouco. Ui! Nossa! Aí, eliminei. Caraca, solado, galera. Solado. Tá vindo aqui. Nossa, não, não se pode. Ah, foi eliminado. Eu queria pegar algum sozinho, sei lá. Ó, escutei. Pra essa direção. Ali, ó. Vamos dar alguns tirinhos pra ajudar. Nossa, tá vindo aqui. Ui! Foi eliminado, beleza. Nossa, passou. Caraca, passou a 500 por hora o pack. Ui! Coloca atrás. Aí, ele tá bravo. Aí, acerta. Aí, acertei. Ih, 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 ih. Pegou na boca dele. Toma. Muito bom. Aí, ó. Paquizinho de novo. Beleza. Corre pulando. Ó, saiu correndo. Foi embora. Tem alguma coisa atrás da gente aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Aí. Corre, corre, corre. Recarrega. Ei, pula. Recarreguei. Minha vida também. Cadê? Nó, agora eu fui hardcore. Respeita. Vamos recarregar. Pronto. 100% já. Olha ali o raptor. Ele tá me olhando aqui, ó. Ó, aqui pra ti, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá chegando o tiranossauro. Tô zoando ele aqui, ó. Ó. Aê, beleza. Ó o tiranossauro ali. Toma, prendi. Vambora. Aí, saiu correndo. Vamos recarregar. Aí, beleza. Recarregando. Corre, corre, corre. Bicho tá atrás. Toma. Aí. Aí, eliminei. E foi eliminado. Mas, eliminei o cara. Que tava zoando ali. Agora, falta basicamente 1 minuto e 20. E estamos com basicamente 60 pontos de diferença. Então, é impossível a gente vencer. Bom, vamos então para o próximo, né. Infelizmente, a gente perdeu. Vou tentar correr aqui pra ver se eu me escondo. Opa. Ah, aquele cara vai precisar de ajuda, eu acho. Ah, não. Ele eliminou ali, ó. Perfeito. Opa, tem mais um que eu vi. Olha só. Toma. Pegou? Nossa, deu uma coronhada. Toma, coronhada. Eliminei. Caraca, da peixeira. Muito bom. Já vamos para o próximo round aí. Vou ficar escondidão só. Olha o Pyro aqui. Vou pegar o Pyro. Ô, Pyro. Toma. Ele tentou eliminar o nosso amigo. E agora foi eliminado. Vamos continuar correndo. Ali, já tô vendo um. Vamos tentar pegar também. Ó, tá voando aqui, ó. Ah, quase, galera. Ai, quase. Ô, cara. Conseguiu escapar ainda. Toma. Peguei. Já era. Mais um eliminado. Aqui tem outro, ó. Ó, 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 ó. Toma. Toma. Não peguei. Toma o tapão. Já dá na orelha dele. Ó, estamos ganhando. 13 a 7. Uau. A mãe dele deve estar muito orgulhosa. Eu vou dar um grito aqui pra galera. Pronto. Dei um pouco de armadura. Perfeito. Olha ali, tô enche... Caraca, tá cheio de gente. Volta, 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 volta. Consegui escapar. Vamos correndo aqui e recuperar. Eu tenho que ficar 100%, né, pra enfrentar aquela galera sinistra. Ó, vamos comendo aqui. Ih, tomei uma. Nossa. É, não dá pra ir ali. Eu vou ter que me enfiar no meio. Olha quem tá aqui. Ih, correu. Beleza, peraí. Só aguardar um pouquinho. Ih, vambora. Foi, 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 foi. Bora lá. Olha onde é que tá a tropa. Aqui. Toma. Peguei. Aí, eliminei um já. Perfeito. Recuperamos. Aí, deu pra recuperar um pouquinho. Vou continuar correndo. Peguei o outro. Não. Não. Ah, não consegui. Ah, mas a gente foi muito bem. Hoje é um dia de caos. Eu acho que é uma boa ideia, já que eles estão bem juntos, de chegar correndo e atropelar. Eu acho que é bom. Vamos indo aqui, então. Claro que, né, make the support. Ó, caiu ali, beleza. O outro também. Nossa. Tem um cara ali parado. Vou chegar nele aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Eliminado. Ah, dormiu. Caiu. Até rimou. Vinte e nove a dezoito. Eles quase chegaram perto da gente, mas conseguimos abrir uma leve vantagem. Tem um Carnotauro aqui. Vamos dar um grito. Aí, aumentei a estamina da galera. Vamos continuar correndo. Tem um aqui. Ó, o cara. Toma. Ah, já era isso aí, ó. Se foi. Agora foi eliminado. Demos assistência até. Vamos correndo aqui. Ó. Mais um pra gente eliminar. Toma, acertei. Acertei. Mordida, mordida. Toma. Passei no meio. Demos assistência. Vou correndo aqui. Ah, eu preciso recuperar. Aqui tem. Perfeito. Aí, chegando aqui. Vamos comer e já voltamos para a batalha. Tô seguindo aqui um esquadrão de raptores. Vamos lá. Ah, eita nossa. Olha só onde é que eles estão. Vai ser complicado. Temos que atacar coordenadamente. Bora, 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 bora. Toma. Aí. No meio da galera. Ih, uh, uh, uh. De novo. Aí. É. Ó a rabada. Não. Mas a gente conseguiu dispersar todo mundo. Meus parabéns. Agora eu tô aqui com o nosso crocodilo Rex. Vamos indo nessa direção. Vamos lá. Eu sei que eles estão aqui. Eu não posso ficar correndo também à toa. Só para eu chegar rápido. Espera aí. Vamos ver. Ali, ó. Beleza. Vamos dar a volta aqui. Aí, agachadinho. Vamos lá. Agora, 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 agora. Chegando aqui. Toma. Peguei. Aí, já eliminado. Já dei rabada. Mais mordida. Oh, no. Fui eliminado, velho. Caraca, mas pelo menos a gente chegou ali e aloprou. É isso mesmo. É por aqui. Tentar dar um ataque mais coordenado. Opa. Rapaz, já me acertaram. Vamos girar. Foi. Aí, ó. Empurrei. Caiu. Já vi que caiu o cara. Toma. Toma. Aí, agora, a gente foi bem. Agora, a gente foi bem. Toma, acertei. O cara recuperou a vida e já vai ter que recuperar de novo. Vamos girar aqui. Cadê? Nossa. Corre, 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 corre. Aí, consegui fugir. Beleza. Vamos girar pra cá. Correndo, correndo. Aí, passei. Nossa, não deu. Me eliminaram. Agora, a gente vai com o Acro. Vamos lá. Eu só tenho que esperar toda a galera se reunir. Tipo, não posso ir sozinho. Bom, agora estão atacando. Vambora, então, né? É, vamos lá. Foi. Aí, cheguei. Aí. Caraca. Mais um pisão. Toma. Aí, vou pegar. Aí. Caraca, eliminei. Recupera, recupera. Caraca, 120 de vida. Nossa, eliminamos. Agora, a gente foi muito bem ali. Além de dispersar eles, a gente conseguiu eliminar uns três, pelo menos. Só recuperar aqui, ó. Pronto. Caraca, o nosso Acro foi decisivo. Velho, decisivo. Aí. Ó, tô tomando umas já. Mas, pelo menos, consegui recuperar o que eu faltava. Aqui, ó. Tô vendo. Toma. Caraca, eliminei alguém. Sem querer. Ó, ó. Toma. Toma. Ah, quase peguei. Quase. Muito perto. Vou chegar atrás dele. Toma. Toma. Acertei. Aí. Mais uma cabeçada. Aí, ó. Eliminei. Perfeito. Sai correndo. Pronto. Ó. Ó. Toma. 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 Aham. Não, 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 não. Ah, não, não. Morri. Fui eliminado, velho. É que chegou a tropa, né? Pra ajudar. Morri. Eu vou dar um alerta aqui. Vamos lá. Aí, pronto. Pronto. Já sinalizei. Ó. Já tô tomando o tiro. Vamos ver se eu pego aquele cara ali, ó. Ó. Toma. Aí, peguei. Ih. Vamos derrubar ele. Caiu. Já era. Muito bom. Vamos lá de novo. Não. Não. Tomei, galera. Só porque eu peguei o cara e derrubei ele. Falta um minuto agora e tá 83 a 83. Nossa, eles vão vencer ainda. Vamos correndo aqui. Tá. Tem uma galera pra cá. Olha só ali, ó. Toma. Passando aqui. Aí, acertei. Correndo aqui. Nossa, correu pra lá a galera. Não. Aí. Toma. Acertei, pelo menos. É só o pessoal finalizar. 85 a 85. Mais parelho que isso, não sei. Eliminar um, pelo menos. Ó. Agora, 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 agora. Toma. Eliminei. Haha. 87. Aí. Acertei de novo. Toma. Passei pra cá. Corre, corre, corre. Aí, escapei. 88. Não, 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 não. Me eliminei. Aí, consegui fugir. Corre, corre. Não. Não. Ganhamos. Caraca. 88, 87. Hahaha. E, toda noite, Nós os aplaudimos. Vencemos. Nossa. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos e fui! Que partida é a época, hein? Tá louco. Haha. Muito boa. E, claro, a gente vai ficando por aqui.